Este é o Instituto de Identificação de Ponta Grossa. Fica no centro da cidade. Aqui não existe filas. A pequena sala de espera nunca fica lotada. O agendamento é feito pela internet. Basta chegar no horário marcado, registrar as digitais e sair com o RG. Tudo simples e rápido. Mas a cidade tem 330 mil habitantes e muitos jovens, como José Cláudio Estival, de 15 anos, já querem ter a carteira de identidade. Eu acho bom, porque as pessoas pedem bastante. E eu também, é a primeira vez que eu estou fazendo e é bom ter. Pessoas fazem mais cedo, eu estou fazendo agora. Acho bom ter. É bom ter. Eu quero carregar, ficar carregando só a CPF, certidão. A chefe do Instituto de Identificação de Ponta Grossa, Júlia Ramalho, explica por que está sendo difícil conseguir horários para fazer a carteira de identidade. O agendamento para a carteira de identidade é liberado via internet, pelo nosso site, do Instituto de Identificação, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Esse agendamento, ele fica por um curto espaço de tempo disponível no site, devido à procura, à grande procura. São liberadas 80 vagas diárias, mas devido a essa elevada procura da população, elas acabam rapidamente. Só quem tem direito a atendimento preferencial acaba sendo recebido sem agendamento pela internet. E isso, às 8 da manhã. Quem tem os idosos, maiores de 60 anos, portadores de necessidades especiais, gestantes e mães com crianças de colo até um ano de idade. Júlia Ramalho explica que o Instituto de Identificação vem tentando solucionar o problema com o processo de agendamento. Tem um sistema que está em testes na cidade de Curitiba, que tem o objetivo de aumentar esse número de vagas, bem como o número de atendimentos à população. Assim que ele for aprovado, provavelmente ele vai ser implementado no interior também. Enquanto isso não se resolve, o melhor é se programar. A orientação é que não deixe de fazer a sua identidade para a última hora, que procure os meses que são menos movimentados, não procure nas férias escolares ou em final de ano, que a demanda aumenta e a gente não consegue dar o atendimento. Então, eu oriento as pessoas que tenham crianças, adolescentes na escola, em época de jogos escolares, venham nos procurar com antecedência.